Outra noite fracassado sem você do lado Tô saindo da boate todo incomodado Tá na cara que não te esqueci A saída um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois sentir saudade sua Mas se não reconheci Até assustei E o copo deixei cair da minha mão Era você beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem Que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu Foi culpa da bebida Foi só recaída pelo amor de Deus Esquece esse epictá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele cê nunca me deu Continua o que cê tá fazendo Cê vai beijando eu vou beber Até assustei Até assustei E o copo deixei cair da minha mão Era você beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem Que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu Foi culpa da bebida Foi culpa da bebida Foi só recaída pelo amor de Deus Esquece Percebi que tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele cê nunca me deu Continua o que cê tá fazendo Esquece toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu Foi culpa da bebida Foi só recaída pelo amor de Deus Esquece Percebi que tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele cê nunca me deu Continua o que cê tá fazendo Cê vai beijando eu vou beber Você vai beijando eu vou beber Você vai beijando eu vou beber Tchau Legenda Adriana Zanotto